Galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Omega Games, eu sou o Omega Red E hoje eu vou estar aqui fazendo um vídeo, continuação daquele último que eu estava falando sobre o Club Challenge Porque o áudio do outro bugou no minuto 15 Então peço desculpas aí, realmente foi um vacilo meu de não ter visto e eu vou continuar falando aqui De onde eu parei do último vídeo, beleza? Então vamos lá, a gente estava analisando no último vídeo o Yashiro, normal né? Então vou dar uma pincelada rapidinho nele aqui Então vamos lá, o Yashiro, normal, é tanque, API 12, beleza? As duas fates é parecida com a dos dois outros membros, as duas primeiras aqui E a última você tem que ter Yashiro, Shang, Yamazaki e Clark, beleza? Então vamos lá Primeiro skill dele, ele bate no inimigo e aumenta 20% do seu bloco O ult, ele bate na coluna e aumenta o próprio bloco em 20%, 50%, desculpa Ele aumenta o bloco dos aliados da linha de frente 20% e 50% o próprio bloco dele por dois turnos E se ele estiver lutando contra o Yashiro Orochi, ele reduz em 30% a resistência dele, beleza? Terceiro aumento o HP em porcentagem E a última aqui, ele pode morrer e reviver como o Orochi e o Yashiro Orochi, beleza? O fight soul dele é tartaruga e gosta de todo mundo Todo tanque não, mas 99% dos tanques o fight soul é tartaruga Quando você apanha, você recupera a ridge, né? Que é uma boa fight soul pra tanque, beleza? Então vamos falar sobre o... Ah tá, antes de eu falar sobre o Club Battle Só um bônuszinho pra vocês aqui Que na fase Elite 15 O último personagem aqui é o Iori, tá? Então se você Conseguiu chegar aqui Então eu aconselho fortemente A você gastar todo dia 30 cristais Pra poder resetar essa fase Você luta as 3 vezes Pra poder pegar a peça do Iori E depois se acabar Você gasta mais 30 cristais Pra resetar e ter mais 3 chances Desse jeito você vai conseguir pegar o Iori muito mais rápido Outro esquema que eu vou falar pra vocês aí É que eu tô juntando energia Vocês estão vendo ali que eu tô com 268? Pois é, eu comecei a juntar hoje Eu tô fazendo só as fases do Iori Tá? E tô guardando o resto Por quê? Porque dia 18 vai ter evento Que vai vir tudo dobrado aqui na campanha Então É bom guardar Porque vocês vão precisar de bastante energia Beleza? Então fica a dica aí Pra quem quiser Participar do evento do dia 18 E dia 20 vai ter um evento Parecido com esse evento aqui Do Orochi Só que do Rugal Então como meu Rugal Tá faltando aí umas Uns 30 peças Pra eu poder passar ele pra 4 estrelas É bem provável eu gastar aqui Sei lá Uns 5 mil Diamantes aqui Pra poder tá completando ele Eu vou analisar também Porque eu tô juntando pro Goents Eu não sei se realmente Eu vou fazer isso não Mas eu vou ver direitinho Esse pack aqui Eu acredito que eu cheguei a falar No outro vídeo É pra poder upar ele pro Upar a cor, né? Do personagem pra roxo E aqui Pra poder upar As skills até o nível 40 Beleza? Não compensa comprar os dois Então vamos lá Falar sobre o Club Challenge Beleza? Aqui é o seguinte Tá vendo? Completely clear Completamente limpo Já foi feito tudo Tá vendo? E aí um conselho que eu tenho Pra dar pra vocês é o seguinte Quando lança Isso aqui reseta a cada 2 dias Tá? Se você ver aqui no No rules Nas regras Você vai ver aqui Aquele abre de Meio dia e meia A 22 Ou seja De 1h30 Às 11 Da noite No horário de Brasília Beleza? E Ela reseta A campanha mais difícil No caso aqui A última Que é o Shoi Só ele Reseta Toda segunda Quarta e sexta-feira Às 5 horas da manhã Beleza? Então reseta A cada 2 dias Quando abrir mais Que vai abrir vários Bós aqui pra frente Tá? Qual que é o conselho Que eu dou pra vocês aí É o seguinte É Vocês clicarem No primeiro dia É Instruir aí O líder da guild Instruir o resto do pessoal Pra fazer o seguinte Entrar na guild Na luta Clicar aqui em Begin Challenge E dar kit Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui Igual a gente faz na torre Tá? Você vem aqui na torre Você clica lá em Fight Você vem aqui ó Pause Kit Beleza Ok Tá vendo? Vocês fazendo isso aí O que que vai acontecer? Vocês também vão ganhar prêmios Tá? Ele vai dropar algum prêmio Ou outro Inclusive pode dropar Essas próprias caixas aqui Que tem de recompensa Que o pessoal que já saiu fazendo Ganhou tudo Então qual que é a recomendação? No primeiro dia Todo mundo gasta as três chances Só pra poder entrar Porque pode dropar essa caixa aqui também Todo mundo gasta as três chances Do primeiro dia Por exemplo Segunda-feira Abriu um bósono no ovo Aí geral entra lá E quita As três vezes Aí no segundo dia Depois das dezoito horas Ou depois do horário Que a guild definir Aí fala Ela falou Galera Depois de dezoito horas Tá liberado todo mundo Pra atacar Entendeu? Porque aí todo mundo Tem chance de poder De pegar essas caixas Porque senão Só os espertalhões Que for o primeiro aqui Que vai conseguir E aí as vezes O cara tá trabalhando O cara tá sem sinal Tá sem internet Fica aí chupando o dedo Lembrando que isso aqui Gente É o trabalho de equipe Então é interessante Que a guild se ajude Aí o pessoal Não tem egoísmo Beleza? Então essa aí Que é a dica Pra poder fazer isso aqui Não tem segredo Você vai lutar Contra o boss E vai Com seus personagens lá Você escolhe aqui Na sua formação Né? Pode ajustar aqui Colocar quem você quiser Aqui Robert no meio E tal Beleza? E aí você vai lutar Contra ele Pra poder matar É bem simples de fazer Mais pra frente Os bosses vão tendo Muito life E o pessoal Não vai conseguir Matar fácil não Entendeu? Então a dica Pro clube battle É isso aí Por isso que muita gente Fala assim Ah porque eu entro E não consigo Por que você não consegue Porque Apenas o último Cara que reseta E ele só reseta Na segunda Na quarta E na sexta O negócio libera Uma e meia da tarde Se você entrar Uma e trinta e um Todo mundo da sua guild Já tacou igual um desesperado Então o ideal é o seguinte É fazer isso aí Entra Gasta as três chances Pra poder pular Sacou? Entra e dá kit Dentro da luta E depois No segundo dia Todo mundo ataca Porque aí Todo mundo da guild Vai ter chance De poder pegar algum prêmio Beleza? Bom galera Então é isso aí Desculpa aí pelo vídeo Que ficou falho Eu queria chamar vocês Pra poder participar Do nosso grupo do Face Lá vai ter Muita dica útil Muita ajuda pra vocês Galera traduz lá Os eventos Traduz boa parte do jogo Lá pra quem tem dificuldade É o Coffee 98 1 Mall Ultimate Match Online Brasil Então Sejam bem vindos aí Quem quiser entrar E não se esqueça também De se inscrever no canal De deixar aquele joinha E compartilhar Beleza? Então falou galera Abraço aí Até mais Tchau 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 Tchau